Olha quem acordou... Vou dizer a maluco que você aprontou na festa ontem. Vou dizer. Você sumiu, sumiu na festa. Sumiu. Sumiu. Ele sumiu. E não sumiu pouco, não. Você sumiu às duas horas e meia. Voltou todo suado, molhado. Das duas, uma. Ou tomou banho naquele mar que tinha lá perto. Ou molharam você de mangueirinha. Vou ligar pra sua esposa pra dizer. Em volta do assunto da festa, meu povo. Menino, que festa. Que festa coisada, não foi? Eu não fazia tempo. Eu não me divertia tanto, viu? Dançava, quebrei. Conheci aquela baixinha, né? Minha amiga Luciana. Mel. Melzinha. Negona arrasou. Já quero olhar na minha escolinha. Quero olhar na minha vida. Dancei, gente. Quebrei, bati bumbum. Mas eu vou botar aqui alguns fatos que aconteceram naquela festa. Porque como eu não bebo, fico só tapeando. Então eu fico observando tudo que acontece ao redor. Você viu o acidente que teve? Na hora do arrastão? Oxe, derrubaram a mulher no chão. Umas duas, três vezes. Vou botar aqui o vídeo. Nossa! Brasil! O que foi isso? Não satisfeita, ela ainda caiu de novo. Só que um pouco mais na minha frente. A mulher caiu, a mulher caiu. Pega aí, ó. Pelo amor de Deus. Levanta, coleta. Não levanta, senão você cai também. Pelo amor de Deus. O cabaré foi grande, minha gente. Quando roubaram a sandália de Thaís e Teixeira, ela ficou transtornada. Nunca vi um negócio daquele. Disse que esculhambou. Acabou com o final da festa. E eu gravei tudo aqui pra vocês também. Vai me contar, Thaís, o que é isso? Não, aí o inoceronte pisou no meu pé e eu tirei a sandália porque ele tava realmente me incomodando. Tava uma grande dor. Aí a viada que eu trouxe porque ele disse que ia cuidar de mim, tava era no grind, direto, como tá aí atrás de macho, direto. E eu tô indo aqui descalço, descalço. É justo uma coisa dessa? Aí o que você acha que roubou, Thaís? Eu não sei. Fecha de rico sempre acontece essas coisas, cara. Fecha de pobre não. Fecha de pobre é a única coisa que acontece. É todo mundo querer levar lembrancelha. Mas de rico o povo só quer coisa de valor. Somar iPhone, somar carregador, somar cabo, somar sandália. Minha sandália de couro, belíssima, mulher. Primeira vez que eu falei, somar sandália dourada. Sandália dourada, não era qualquer, não era. Vai pra cá ou pra cá, Tiago? Vai cá ou pra cá, Tiago? Tiago, mulher, vai pra cá ou pra cá? Calma. Bom, mas vai dar história. Não achou a sandália dela. Vou até ligar pra Thaís. Deixa eu perguntar se achou a sandália dela, vá. Porque essa mulher falou, mas falou, mas falou. Porque da onde era aqui pra ir pra festa era quase duas horas e meia. Cês lembram, né? Parecia um cemitério sem fim. Quanto ela não atende, deixa eu contar essa. A compositora mandou um áudio agora até Rio. Dizendo que já compôs mais uma música pro Natal. Ei, fala pro Carlinhos que eu acabei de compor. Terminei uma música, Paulo ficou linda. Falando sobre a vila, sobre o Natal. Eu amei. Ei, meu povo de São Luís, deixa eu avisar logo a vocês, certo? Vou deixar aqui o link dos ingressos, tá? Vou fazer show aí dia 10. Tá em Naga OG, rainha do Maranhão. Também deixou mensagem aqui, certo? É só se arrastar aqui pra cima. Fica de olho em São Luís dia 10. Carlinhos, no dia que tu vai pra São Luís eu não tô. Tô um pouco triste aqui porque eu queria te receber. Minhas irmãs vão ver o show. Eu vou deixar aqui as informações pra vocês receberem ele com muito carinho. Dia 10 ele tá aí. Não vou, mas na próxima eu estarei aí. Talvez eu não vá poder ir hoje não. Por causa que tá... Porque vai ter um evento aqui. Como é, Malu? Como é, Malu? Ah, é só mesmo. Vai ser só casa da sua mãe porque eu tô morrendo pra não ver a sua cara. Porque eu vou... Mas é porque eu... Vai, liga de novo, Renato. Deixa graça, deixa graça, vai. Tá revoltada, ela tá revoltada. Eu não sei porque ela tem ciúme de vocês, parece uma gelatina. Eu não sei porque ela tem ciúme de vocês, parece uma gelatina. Ei, minha filha, eu não, viu? Me jogue nas suas coisas não, gente. Tu nem aí. Deixa ter ciúme que ninguém quer essa bola de pelo, não. É até porque vocês não são casados mesmo. Cadê a aliança? Cadê o papel passado? A aliança que é esse gordo, engordou. Esse bolo fofo, engordou. A aliança não cabe mais no dedo dele, mas é usa a minha. Malu, pare com isso. Ela disse que você engordou, não cabe aliança. Mas é cheio de anel de agiota no dedo. E outra coisa, você tem que andar trazendo sua mulher. E ela tem que parar de achar que as mulheres estão desejando você. Quem deseja você é aquela médica que pagou a gente no aeroporto que iria fazer uma bariátrica. Diga ela. Que é a única pessoa que deseja. Não vi ninguém olhando pra você, Renato, na festa. Não vi uma mulher olhando pra você, juro por Deus. A não ser aquele homem que estava fazendo hambúrguer, que achava que você era uma picanha bovina, que ia botar você no hambúrguer pra fazer hambúrguer gigante. A verdade é essa. Ela é muito ciumenta, muito descontrolada. Por que ela se ia pegar o fumo desse jeito? Ela passou na rua e os meninos chamam dela de cigarro derby, viu? Chamam dela de cigarro derby, jogando pedra nela. E ela querendo bater nos filhos dos outros. Carlinhos, se eu estivesse aí em São Luís, a gente ia fazer um tá e Carlinhos respondem. E eu quero participar da escolinha. Enfim, eu vou adiar esse encontro. Minhas irmãs vão te receber. Vou deixar preparado um negocinho aí pra ti. Mas sucesso, viu? São Luís vai te receber muito bem. Eps, aceita, eita. Deixe de drama. Pedinho só. Gostinho. Ai, meus amadinhos, eu estou com preguiça de... Tentar me arrumar, sair um pouco. Estou tão bom. Estou meio um pouquinho de descanso. Sabe o coleguinha aqui? Ei, eu vou fazer o Natal na minha rua. Já estou ansioso. Estou ansioso. Se vocês não tiverem aqui fazendo Natal, vocês vão me assistir. Vocês vão gostar muito. Eu vou fazer uma surpresa pro povo de Gada Vila. Estou organizando já. Sim, sim. Mais uma vez. Dia 8, vou fazer um grande encontro. Vou fazer uma presença no encontro de motoqueiros. Chega lá naquela motona, pá, ninguém vai entender nada. Eu sou dona do Cariri, viu? Me aguardem, porque eu estou chegando em Fortaleza. E a banda do seu brinquedo, você não se depilou porque eu acabei de... Claro que sim. Claro que não. Que laser. Você achou bem pro que a gada o quê, Taís? Eu achei bem pregado ela ir pro paredão. E vou dizer mesmo aqui, porque eu sou dessas, eu voltei pra ela sair. Certo? Voltou. Fiquei uns 35 vezes. Quanto mais eu ligar, eu tiro aquela condenada do BBB. Mentira, me ama e menos. Me ama e menos. No Brasil, eu já estou recebendo aqui do talk show da dona do Cariri. Ela é maravilhosa. Viva! Palmazinha, plateia! Palma! Palma! Obrigada! Me freio com você. Eu fui uma das pessoas que mais ligou pra aquele BBB pra botar você pra fora. Eu não gostei de você, eu achei você forçada. Mas assim, o jogo acabou. Agora o programa é meu. O programa é meu. Já dá pra me derrubar. Agora eu quero saber como é que uma pessoa... Meu Deus! O Big Fone! O Big Fone! Pega! O Big Fone, gaga! Pega! O Big Fone! Não! O Big Fone tá tocando. Você deverá indicar o maridão. Lembre-se apenas o líder de... E aí, mulher? Quem é, mulher? Quem é, mulher? O telefone? Vai, mulher. O que foi? Quem é no telefone? Pxxi! Quem é? Meia hora pra você eu perguntar. Posso falar? Não posso! Não pode falar! Você é fuxiqueiro lá de Pojuca. Todo mundo lhe conhece. Impostora! Vai, vai, diga, mulher. Diga ouve, diga. Dá o cu! Pareção, passa aí do Big Body. Do quê? Do Big Body? Passa aí. Que Big Body, mulher? Tem que dar uma... Ficou nervosa. Você já não falava boa, imagina nervosa. De jogo de mini com a gente. Mas o que é isso? Mas João Pessoa... Mas João Pessoa... Mas João Pessoa... Minha, pera aí, João. Porque você é o mini, né? Então, Ana Pessoa. Minha, deixa eu falar aqui do pessoal do João. João Pessoa é linda, né, gente? É. É. Maravilhosa.